Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pro nosso amado, venerado e idolatrado melhor versus pior. Hoje, versão Brownie 2022. Eu não preciso nem comentar com vocês, né? Vocês sabem que aqui fala uma formiga. Eu amo doces e de verdade, Brownie tem uma queda que eu não sei explicar pra vocês. Inclusive, eu faço um Brownie muito, muito, muito gostoso. Eu nunca cozinhei neste canal. Eu só provo coisas dos outros. O que vocês acham de rolar uma receitinha aqui? E veio essa ideia agora, pensei aqui. E vou fazer, se vocês comentarem, muito, muito, muito. Eu juro que eu vou fazer pra vocês a receita do meu Brownie. Que de verdade é muito, 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 muito bom. Mas enquanto eu não faço o meu Brownie maravilhoso pra vocês aprenderem, bora lá pro aplicativo pra conhecermos qual o melhor Brownie e qual o pior Brownie de 2022 no aplicativo. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei Brownie e agora vamos ver o que temos aqui. Já tô com água na boca. Brownie de prestígio. Brownie meio amargo, Brownie alpino, bombom de Brownie, Brownie tradicional com nozes. Meu Deus, que delícia. Brownie em peda... Meu Deus do céu. O que é isso, gente? Brownie com ninho. Brownie de brigadeiro belga. Finalizado com Nutella. Ah, não. Ah, não. Que delícia. Ai, ai, ai. De pote. Gente, ai, meu Deus. Tô passando mal só de ver as imagens. Então, vamos aqui acelerar o processo, ordenar por avaliação. É o seguinte, meus amores. Acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação no quesito Brownies do aplicativo, que neste caso é 4.9. Quase ali, beirando o 5, que é a maior avaliação do aplicativo. Top do top do top. O mais delicioso, o mais gostoso, com a melhor entrega, com o melhor preço, com o melhor tudo. E a pior avaliação, que neste caso é 2.7. Não é a mais baixa que temos aqui, mas também é um Brownie. Por favor, tô salivando, tô ansiosa, tô nervosa pra comparar este melhor versus pior, versão Brownie. E eu já estava amando demais o fato de ser Brownie, né? Porém, vocês não têm noção da felicidade que eu tô agora, porque tanto no estabelecimento de melhor avaliação, quanto na pior avaliação, tinha Brownie de Nutella. Nossa, tô muito feliz. Eu vou comer Brownie de Nutella. Ai. Me desconcentrei aqui, mas vocês entenderam, né? Eu peguei, obviamente, o Brownie de Nutella pra comparar com vocês. Então vamos à informação que não pode faltar, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, o Brownie custou 24 reais e 90 centavos. Já no estabelecimento de pior avaliação, o Brownie custou 11 reais e 90 centavos. Ou seja, é mais do que o dobro do valor. E para a nossa alegria, os motoboys já estão a caminho. Enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior. Qual comida vocês têm curiosidade de conhecer a melhor avaliação e a pior avaliação no aplicativo. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Que agora tem maratona de Karol Brasolim. Todo domingo, segundas, terças, quartas e quintas-feiras. Cinco vídeos por semana. Pra enjoar dessa carinha aqui. Gente, cara tudo, tá? Que eles chegaram. Eu já tava feliz, agora eu tô radiante. Olha esses Brownies. Aqui temos o Brownie da melhor avaliação. Cara, olha isso. Olha o tanto de Nutella que tem aqui. Essa parte lateral veio até escorrendo Nutella. Meu Deus, eu tô nervosa. E aqui temos a pior avaliação que sinceramente não parece. Porque tá com uma cara muito, muito boa. Então agora vamos ao que interessa que é provar essas delícias. Porque já sabemos o valor, já sabemos a avaliação. E realmente o que me interessa neste momento é saber e conhecer o sabor pra poder comparar aqui com vocês. Então eu vou começar com o de pior avaliação. Como eu disse, gente, tá zero com cara de pior avaliação. Olha isso aqui. Ele é lindo. Achei ele super bonito. Ele é macio. Vou pegar, peguei até um garfinho, porque esse aqui tem condição de pegar ele na mão. Eu vou ficar toda lambuzada aqui com vocês. Então, garfinho pra este, garfinho para a pior avaliação e vamos prová-lo. Nossa, eu tô salivando. Se eu parar de falar, não é porque eu parei de falar. É porque eu tô tentando engolir o tanto de saliva que tá aqui. Olha isso. Nossa, sério. Queria. Eu juro que um dia alguém vai ter que criar um odorizador que a gente vai poder sentir o cheiro pela tela. Porque eu queria muito que vocês estivessem sentindo o cheirinho desses brownies. Que tá incrível. Hum, 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 hum. Nossa Senhora. Hum, que cara. Nossa Senhora, que bom. Onde que tá a pior avaliação disso aqui? Porque tá desmanchando na minha boca. Gente, nossa, meu Deus, que bom. Eu queria, sei lá, como é que eu poderia levar isso aqui pra vocês? Quero criar alguma coisa. Pra vocês poderem receber na casa de vocês mensalmente as melhores avaliações. O que vocês acham? E daí, no caso, nesse caso, eu mandaria a melhor e a pior. Porque esse pior aqui, de pior, não tem nada. Nada, nada, nada. Ele desmancha na boca. Pega aí. Ó. Hum, 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 hum. Precisa nem botar o dente. Bota ele na língua e ele faz assim, ó. Hum, e desmancha. Nossa, muito bom. Olha, sinceramente, nem fisicamente, nem o valor dele, muito menos o sabor. É muito gostoso. Mas, confesso pra vocês que também estou ansiosa pra isso aqui. Ele veio com o Kinder porque não tinha só Nutella. Então eu não vou comer a parte do Kinder pra ser justa, né? Só Nutella, como... Só Nutella. Como se Nutella não bastasse, né? Na vida do ser humano. Ô, delícia, que gostoso. Nossa, sim. Ô. Tem tanta Nutella que dá desmanchando. Olha, olha a cena que eu proporciono pra vocês nesse canal maravilhoso. Olha, que delicinha. Olha, o foco dela. Gente do céu. Nossa, olha essa cena. Olha o tanto de Nutella que tem em cima. Você sabe o quanto eu sou doida por Nutella, né? Ai, ai, como eu sou feliz nesse canal. Mas agora é a hora da verdade. Hum, 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 hum. Nossa senhora. Hum, 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 hum. Hum, muito, muito, muito bom. Porém, eu sempre tenho um porém, né? Hum, vou mostrar pra vocês. Quero ver se tem como eu mostrar de alguma forma. E ele não é cremoso. Ele é meio duro. Olha, ele tem essa parte que é uma casquinha. Eu, particularmente, gosto de casquinha. Adoro brownie com casquinha, inclusive. Porém, confesso que esse ali que deu uma desmanchada na minha boca, sem casquinha, sem nada, só botei na boca, chegou em contato com a língua, avilou aquela coisa muito bom, me fez mudar um pouquinho de opinião. Então, acho que esse aqui é muito saboroso pelo fato de ter essa camada incrível de Nutella em cima dele. Realmente, assim, não tem como não te defender. Mas, ele é... Olha, dá pra escutar assim. Acho que assim vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Ó, ele é uma camada mais crocante, na realidade. Mais durinha. Ele não é tão cremoso. Tá vendo que não faz nada nele? Ó, ele é mais duro. Aí, eu vou pegar o outro pra mostrar pra vocês. Estamos aqui pra comparar. Eu tô comparando, né? É pra isso mesmo. Poderia estar o quê? Enchendo minha boca de brownie, mas tô aqui falando, conversando com vocês. Olha, tá vendo? Encontrei como mostrar. Ó, tá vendo como ele é cremoso? Que a unha entra. Ele é muito cremoso. O outro, ele é mais uma casquinha mesmo. Ele tem uma casquinha crocante. Saborosíssima. Porém, esse aqui desmancha muito mais na boca, tá? E, assim, sem querer querendo, caísse essa Nutella que tá aqui em cima desse e viesse pra esse, sem querer. Nossa Senhora. Nossa Senhora. É o... Não é nem o melhor avaliação, não é a pior avaliação. É a média avaliação de Carol Brasolim. Inclusive, eu vou pegar essa ideia pro meu brownie também, tá? Botar Nutella em cima. Vai ficar incrível. Mas, enfim, vamos às avaliações. Pra entender o porquê que esse é o pior brownie do aplicativo e este, o melhor brownie do aplicativo, eu tenho muito a defender aqui, tá? Eu sempre faço isso. Inclusive, eu vou lá e eu deixo o meu comentário porque não é justo com o local. Melhor avaliação. Este brownie digno, maravilhoso. Lidiane 5 estrelas. Esse brownie é perfeito. A camada de Nutella é generosa, realmente. E a textura é de arrasar. Eu não achei a textura tão de arrasar assim porque eu mudei minha opinião nesse vídeo, tá? Tenho que confessar com vocês que esse de pior avaliação mudou a opinião da minha vida inteira sobre brownies. Eu sempre gostei de uma camada mais crocante. Mas esse aqui desmanchou tanto na minha boca, num nível tão... Tão, sabe? Não sei explicar uma explosão de sabores. E eu mudei um pouco a minha opinião. Mas, realmente, pra quem gosta do brownie com a camada crocante, esse aqui é o melhor brownie, sem dúvida nenhuma. Paula, 5 estrelas. Esse brownie superou as minhas expectativas, que já eram altas. Não erram nunca. Realmente, é muito bom. Júlia, 5 estrelas. Super dica. Vale a pena experimentar. O brownie de Nutella é molhadinho com uma casquinha maravilhosa. Quentinho, então, uma delícia. Então, repito. Pra quem gosta da casquinha, esse aqui é assim. O top do top do top. Porque ele é realmente muito bom. Muito bom mesmo. Porém, como eu estou aqui comparando os dois, eu acabei de descobrir que eu prefiro o brownie desmanchando do que a casquinha. Talvez seja uma coisa pra você de casa também provar, né? E trocar a sua opinião. Eu, bem influenciada, né? Pior avaliação. Aliás, não fui influenciada, porque se fosse dar melhor avaliação, é, eu não sou influenciável. Mas eu influencio vocês. Fica a dica. Ela. Pior. Vitória, uma estrela. Pequeno e um pouco seco, Vitória. Não, 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 não quero brigar com você, não. O sabor é bom, mas não compraria novamente. Ah, eu também não. Então, manda aqui pra casa. Que eu amei. Laura, uma estrela. Não recomendo. Achei um pouco gorduroso. Um brownie de Nutella, né? Não sei. Não tem nem o que falar. Vitor, uma estrela. Esperava mais. Quando provei, me decepcionei com o tamanho e o sabor. Vamos falar sobre tamanho, já que o Vitor comentou. Este brownie da melhor avaliação é realmente maior. Porém, lembra do valor? É bem mais caro também. Então, assim, vamos comentar sobre a apresentação, né? Realmente, este aqui não é um brownie feio. Está longe de ser um brownie feio. Porém, este aqui é muito mais bonito. Se tu fosse fazer um evento, uma coisinha assim pra impressionar alguém, sem dúvida nenhuma, dá melhor avaliação. Agora, bateu uma vontade de comer um doce, baratinho, né? Ele é bem mais barato, no caso. Não que seja barato. Não que seja barato, mas é bem mais barato. E é muito gostoso. Então, digo e afirmo que, com certeza, eu pedirei mais vezes na pior avaliação. Eu gostei muito. Mas, também, irei pedir da melhor avaliação, que é muito, muito, muito gostoso. Mas eu prefiro a pior. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag brownie. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Tchau!